Fala aí pessoal, belezinha? Eu me chamo Missiu, e nesse vídeo vou comentar rapidamente algumas mudanças do Hotfix, vulga Correção Kentusha, lançado em 10 de agosto de 2022. O ataque de precisão teve o seu custo cortado pela metade, agora custa 250 recursos de munição, e o seu cooldown continua 20 minutos. Bom para os comandantes, mas um pesadelo para os tanquistas. A sniper Mosin, do franco atirador russo, teve seu dano melhorado, agora é hit kill para distâncias acima de 200 metros, igual as snipers americana e alemã. Foi corrigido o bug, onde a arma de flare não revelava os inimigos quando o atirador estava dentro do raio do flare. Deram uma tapeada nos trilhos de trem, para que os veículos não fiquem mais travados neles. Corrigido algumas conquistas da Steam, que não estavam funcionando direito, no mapa Carentan foi reaberto uma importante casa no ponto central, a qual havia sido fechada no update 12. Chuto que foi uma grande pressão da comunidade do competitivo, visto que estamos na véspera da HCA. Foram corrigidos diversos bugs no novo mapa, Remagen, como spawn dentro de paredes, objetos sem colisão, objetos flutuando e etc. Disseram ainda que estão cientes do problema de algumas texturas não estarem carregando devidamente e do problema de seguir um amigo na Steam para entrar no servidor sem o jogo estar aberto ainda. Sobre a otimização, bug da granada, bug do loadout, bug da arma que não atira e problemas com o registro dos tiros, nada foi dito. E para a galera do console, foi informado que o conteúdo do update 12 lançado no PC chegará mais cedo aos consoles, pois inicialmente a ideia era ser lançado junto com o update 13 no final do ano. Dessa forma, os consoles receberão o update 12 em alguns meses e no final do ano receberão, junto com o PC, o update 13. Foi informado também na nota do Hotfix que nos próximos relatórios de desenvolvimento já serão mostradas algumas novidades do update 13. E é isso aí gente, espero que este vídeo tenha sido claro e informativo e se gostou deixa aí o seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima. E aí